Oi gente, sabe o que tem por aqui hoje? Tem hambúrguer gourmet aí na sua casa. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, vá se inscrever, deixe o seu like e se você já vem nos acompanhando, o nosso muito obrigada de sempre. Nós vamos fazer um hambúrguer gourmet hoje, daqueles que você compra nas melhores hamburguerias, mas em casa, para que você possa fazer para toda a família com um custo muito melhor. E gente, é fabuloso, super fácil e rápido de fazer. Vamos lá? Vamos cozinhar então, né? Primeiro você vai precisar de uma carne que tenha 80% carne e 20% gordura. Tem que ter gordura na carne do hambúrguer para que ele fique saboroso. Eu estou usando fraldinha, que é uma carne que já tem uma camada grossa de gordura e que você pedir para o açougueiro, ele já mói tudo junto duas vezes a gordura com a carne e você já sai com a carne pronta para o seu hambúrguer. Mas obviamente você pode usar a carne que você quiser. Os chefes gourmet costumam misturar carnes, fazer o que eles chamam de blends. Uma carne, duas carnes, três carnes. Mas vai por mim. Pega na fraldinha que dá super certo. E aí você vai precisar daquilo que você quiser. Queijo, ovo, bacon. Você monta como você quiser com um pãozinho de hambúrguer, obviamente. Gente, tem um jeito muito, muito, muito fácil de fazer hambúrguer. A gente não vai colocar nada. Se você tiver um aro, você simplesmente aperta a carne lá. Aperta e faz do tamanho que você quiser. O fato de eu ter feito no aro, não significa que eu não possa fazer na mão. Vai ficar ao mesmo gosto, gente. Agora um segredinho, ó. Dá uma apertadinha aqui no meio. Que é para quando ele for para a frigideira, ele vai dar uma encolhida. Ele não encolha muito e fica grande, ó. Agora eu vou fazer um outro para mostrar para você como que você pode fazer e congelar. Agora em tempos de quarentena, que a gente não pode sair, nem deve sair muito, você quer ir e quer comprar a carne tudo de uma vez e fazer tudo de uma vez, você pega o clean film. Em cima do clean film, você molda, obviamente, da altura que você quiser. Agora vou começar a preparar os meus acompanhamentos. Vou fazer uma batata super diferente. Você quer saber como é que faz ela direitinho? Vai lá no meu Instagram, arroba Malu Visita. Lá nos destaques tem a receita da batata, tá? Bacon, porque nós amamos bacon, não é obrigatório, mas se você gosta, coloca ele no fogo e espera ele ser lá bem antes de virar. Agora é a hora da fumaça, né? Eu tenho uma panela de ferro. Obviamente, se você não tiver, você pode fazer na frigideira. Gente, na hora que você coloca na frigideira ou na sua panela de ferro aí para cozinhar, essa é a hora de você temperar com sal e um pouquinho de pimenta, se você gostar, tá bom? Gente, depois que selou bem, tem que esperar selar, hein? Enquanto os hamburgas vão fazendo fumacê lá, você abre os pãozinhos. Manteiga na frigideira, pãozinho na frigideira. Gente, olha que delícia nossos pãezinhos. Gente, ó, finalizei na frigideira para poder tampar e derreter meu queijo. Olha só como é que ele diminui, tá vendo? Que eu falei para você que ele diminui. Meu pãozinho aqui. Não coloco maionese na hora aqui porque eu não gosto, porque eu acho que eu tenho muitos sabores. Então a maionese fica para quem quiser adicionar. Música A gente está aí, então, hambúrguer gourmet. Perfeito em casa por você. E eu vou te dar uma dica aqui. Se você for fazer para várias pessoas, se você tem aí quatro filhos, três filhos, marido, dois filhos mesmo, você pode fazer todos os burgers e vai colocando bacon, vai colocando no forno, mantendo quentinho. E aí depois você monta tudo de uma vez e serve na mesa para fazer, então, a noite do hambúrguer aí em casa. Gostou? Então se inscreva no canal. Não esqueça de deixar um joinha aqui no nosso vídeo, porque a gente depende disso para fazer com que o vídeo chegue a mais lugares. E se você puder comentar, eu vou amar receber um recado seu, tá bom? Oiê, hoje na nossa cozinha, um sanduíche bauru. Este que é um patrimônio cultural e material aqui do estado de São Paulo. Para fazer um bauru nós precisamos de carne, normalmente é rosbife, mas também é feito com bifes de filé mignon, que nós vamos usar para facilitar a nossa e a sua vida. Um pão que pode ser o pão francês, mas nós vamos usar aqui um pão de fermentação natural, um pão português das apas, pães e tentação. E vamos usar o picles, que todo bauru leva picles de pepino, este aqui homemade, tomates e queijos. Vamos usar mussarela e queijo prato. Um pouquinho de sal de parrilha aqui, só para deixar ainda mais saboroso esse nosso sanduíche. E vamos levar para uma panela de ferro para grelhar. Vou colocar um pouquinho só de azeite, porque como a gente sabe o filé mignon é bem magro, né? Aí espera, deixa selar bem de um lado antes de virar. Agora que já selou bem, a gente vira. Agora a nossa carne está pronta, nós vamos fazer os queijos. Eu vou usar queijo prata e queijo mussarela, mas você pode usar o queijo que você quiser, inclusive mais queijos, né? Tipo gruyère. A técnica de derreter o queijo é que é diferente. Gente, aqui eu tenho água com um pouquinho de manteiga. E sim, eu vou jogar o queijo dentro da água. E aqui no fogo baixo, a gente vai derreter esse queijo. E aí, você está gostando da receita? Se inscreva no nosso canal e deixe aquele joinha aqui pra gente. O Bauru nasceu em 1937 numa padaria chamada Ponto Chique, lá em São Paulo, capital. Um estudante da São Francisco, que todos os colegas chamavam de Bauru, por ser da cidade de Bauru, ele chegou e pediu pro chapeiro fazer um sanduíche pra ele que não estava no menu. E ele foi dando os ingredientes. Um outro amigo chegou, experimentou, pediu também. E assim nasceu o Bauru, que há dois anos é patrimônio cultural e material aqui do nosso estado e que você pode comer de várias maneiras em vários lugares. E assim nasceu o Bauru, que é o Bauru, que é o Bauru, que é o Bauru, que é o Bauru. Então, olha só que releitura sensacional de um clássico. Um sanduíche que tem quase 100 anos. Isso mesmo, quase 100 anos. Um clássico sensacional que é nosso patrimônio cultural. Agora eu vou cortar pra vocês verem que delícia. Gente, vocês viram que simples, que delícia e que lanche sofisticado que você pode fazer aí na sua casa. Uma delícia, não tem como. Olha isso aqui, gente. Esse queijo maravilhoso. Olha só que maravilhoso. E aqui eu tô usando a rúculazinha da minha horta, que você que me segue já sabe. Luiz mostra as imagens da minha hortinha, que está linda nessa época do ano. E eu espero você na próxima receita. Até lá! Tchau! 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 Tchau!